Eu vivo no mundo da rua, na rua do Brasil No mundo da hora de ir a ele, eu vivo na rua Eu vivo no mundo da rua, na rua do Brasil No mundo da hora de ir a ele, eu vivo na rua Eu vivo no mundo da rua, na rua do Brasil No mundo da hora de ir a ele, eu vivo na rua Eu vivo no mundo da rua, na rua do Brasil No mundo da hora de ir a ele, eu vivo na rua Eu vivo no mundo da rua, na rua do Brasil 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 No mundo da rua, na rua do Brasil